Susto. Ex-BBB Camila de Lucas passa momento de tensão durante voo. Falha técnica digital influencer diz que ficou desesperada ao ser informada que a aeronave trocaria o local de pouso. A ex-BBB Camila de Lucas passou um susto neste domingo, 14, durante uma viagem de avião de São Paulo ao Rio de Janeiro. É que a aeronave precisou mudar o local de pouso por uma falha técnica. Nas redes sociais, a ex-Sister confessou que ficou nervosa com a situação, pois já tinha medo de avião antes mesmo dessa viagem. Ela contou ainda que o namorado, Matheus Ricardo, ficou tranquilo apesar do problema. Lá em cima, enquanto a gente estava no voo, os comissários informaram que a gente não ia mais descer no Santos Dumont, ia ter que descer no Galeão porque a aeronave teve um problema técnico, disse a influenciadora. A tripulação informou aos passageiros que houve um problema no trem de pouso. Enquanto a gente está lá em cima, eles só falam que é um problema técnico e a gente não sabe direito o que acontece. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu estou muito nervosa.